Olha aqui, você tá falando que não pode comer carne, não pode comer carne, mas todo dia tá comendo bacalhau. Carne boa. Calhaça. Mói, para de ser vitirosa, carne, que tem carne irá, que eu vi filé mignon escondido na janadinha. Que coisa feia, brother. Não tem filé nenhum. Vai mentir? Tá querendo ser castigada? Olha, tu é invocação do mal. A minha genética é boa. Aqui. O cara escondendo carne. Mas aviso que não é filé mignon, já que não estou podendo mentir, isso daqui é paia sem com amaciante. Valeu. Legal. E que molezinha é essa aí, chegando nessa hora? Tá trabalhando pro governo? Deus me livre, não me meto com droga pesada. E o que a fofoqueirinha tá fazendo, tomando conta da vida dele, ao invés de tu varrer o teu quarto? Varrer três vezes. Não tem nem um metro quadrado direito, aquilo lá. Aqui, ô. Apertadinha. Por que chegou cedo? Para, para, eu vou te tirar da aula de sapateado. Foi expulso? É? Foi expulso do trabalhinho? Claro que não, querida. Jamais seria expulso. Eu fui gentilmente convidada a me retirar. É bem diferente, Marraia. É bem diferente. Tadinha. Vocês sabem, família, eu... Eu não nasci pra trabalhar no mercado corporativo, mami. Eu nasci mesmo pra ser artista, mãe. Sabe? Pra aparecer na capa dos jornais. Viver cercado por segurança, sabe? Ah, não toca. Sai, sai. O que é isso? Sai, sai. Ele só não precisa ser artista, não. Tá aí teu irmão, ó. Tem irmão aí, tá na cadeia. Tá? Você vê. Tem sempre segurança ao redor dele. Com a breva. Então não tem nada. Não tem nada, aprende. Mas que é isso, mãe? A Cênica. Ela tá saindo da escola de teatro, ela sabe. É a Débora Coker. Ah, não. Batata? Não. Não. Pelo amor de Deus. Tem nem o suquinho pra acompanhar. Se você não encher o saquinho, tu vai fazer teu suquinho. Ai, mãe, por favor, faz o suquinho pra mim. Tá, vou fazer o suco. Quer de quê, sinhazinha? Ai, eu quero o suco de abacaxi. Tu viu aqui, né, que tem abacaxi, né? Bem facinho pra descascar essa pô. Caraca, eu não tô te entendendo, não. Tá acontecendo alguma coisa aqui que tu tá muito generosa, mãe. O que tá rolando, hein? Eu vou te contar e vou contar pra todo mundo. Família, foi o seguinte. Eu e nossa mãe sofremos um assalto ilucinado. Calma, meu Deus do céu! Não conhece? Calma, mãe, que estamos bem e só perdi o casaco. Ah, é que é isso. Tá? E tal. Aí a mamãe fez uma promessa que ela não ia mentir hoje se a gente se livrasse do assalto. Por isso ela não pode mentir. É, quem não pode mentir sou eu, porque tu abriu tua boca. Ah, minha gente, olá! Ih! Minha criança. Oi, meu Deus do céu. É o som chegando. Isso! Vem, vem, vem! Olha, então a senhora começa a rezar que o Zézão tá vindo aí com a tua caixa d'água, viu? E, ó, pra puxar saco de político sem mentir, vai ser oço, hein, dona Graça? Ah, acabou. Ah, eu vou desmarcar. Não, não, não.